Olá, eu sou o Miguel, sou Torrejano e ex-aluno das escolas Manuel Figueiredo e Maria Lamas. Pelo que já passei, centenas de horas a correr ao pé da minibosque ou a pôr a conversa em dia no quadrado. E neste dia de festa do agrupamento, independentemente do facto de serem alunos premiados ou não, apenas vos queria deixar uma mensagem importante, que é a seguinte. Façam exercício físico. Todos os dias, como médico, vejo que 70% a 80% dos doentes entrenados nos hospitais portugueses, alguns deles até vossos conhecidos, poderiam não estar ali se tivessem sido aconselhados a realizar exercício físico. Infelizmente, a maioria deles, ao longo da sua vida, nunca foram aconselhados a tal. E porquê é que eu considero que isto é importante? É que o nosso organismo é fruto de milhares de anos de evolução fisicamente ativa. E todos nós, independentemente de fazermos exercício ou não, temos adaptações anatómicas extraordinárias à corrida. E porquê? Porque durante milhares de anos nós sobrevivemos a correr atrás de animais, até que eles entravam em exaustão. Ganhávamos nós por termos apenas um apoio em dois membros, em duas pernas, adaptávamos a respiração assim ao exercício, e tínhamos um mecanismo bastante eficaz de dissipação de calor. O facto mais importante é que o nosso organismo, atualmente, ainda é o mesmo há milhares de anos. Contudo, nas últimas décadas, portanto, desde a Revolução Industrial, tornávamos-nos extremamente sedentários porque deixávamos de ter a necessidade de nos movermos. Consequentemente, o conceito de pessoa que nós temos atualmente, aquilo que nós consideramos que é uma pessoa normal, trata-se apenas de uma versão fraca e fisicamente atrofiada do que é o verdadeiro homo sapiens. E isto traz-nos imensos problemas. Estou a falar de enfartes, de AVCs, de depressões, de demências precoces e de muitas outras doenças que facilmente são preveníveis, através da simples prática de exercício físico. Certamente muitos de vocês pensarão que isto é treta e conversa fiada do cota, embora eu ainda não me considere cota, mas há inúmeros estudos que confirmam que o exercício é melhor que qualquer comprimido vendido em farmácias por um rol extenso de patologias. As recomendações internacionais para vocês, como alunos, serem saudáveis é de 60 minutos de atividade física moderada à vigorosa por dia. E eu queria que vocês parassem um segundo e que pensassem quantos de vocês é que as cumprem? Quantos de vocês é que são saudáveis através desta perspectiva? E após esta intraspeção, queria que saíssem todos os dias, que andassem e que corressem mais que uma hora por dia. E isto é muito simples. Em vez de falarem no café, falem a correr. Em vez de jogarem equipa na consola, joguem no campo. Comecem devagar, é um ritmo a que consigam falar, mas não cantar. E este truque é tão simples e suficiente. E é cientificamente comprovado. Eu não quero acreditar em algumas previsões menos animadoras que antecipam que vocês, atuais alunos, irão viver menos anos que os vossos pais, simplesmente porque se recusam a mexer. A minha perspectiva é que não é cool ficarem de parte na aula de educação física e ficar ofegantes logo apenas por subir um lance de escadas. A minha perspectiva de que cool é conviver diariamente com os amigos através do exercício, conhecerem o vosso corpo, porque apenas conhecem o vosso corpo através do exercício, e terem a sensação de que são quase invencíveis e que superam qualquer obstáculo físico. Por último, e não vos chatei mais, se tivesse que escolher apenas um conselho de vida, este seria. Faça um exercício físico e tudo o resto mudará. Até breve.